As informações sobre os voos realizados em aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão disponíveis para consulta do público. Os cidadãos vão poder saber qual autoridade solicitou o voo, o trajeto, a data e o motivo da solicitação. A medida atende a lei de acesso à informação. Anote o endereço fab.mil.br barra acesso à informação. Legenda por Sônia Ruberti